Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Tendo em vista a notícia veiculada pela imprensa, dando conta de que o ministro da Secretaria de Governo defendeu o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal por ter determinado a quebra de sigilo bancário do presidente Michel Temer e por ter estabelecido critérios relativos ao indulto de Natal, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, vem reforçar que há uma estratégia montada para constranger o Supremo Tribunal Federal por meio de declarações que buscam de forma leviana desqualificar os trabalhos da Corte Suprema com o objetivo de obstruir a justiça e de enfraquecer o poder judiciário. A JUF reitera que as decisões judiciais devem ser respeitadas e cumpridas e que a estratégia de atacar a honra pessoal de magistrados que desempenham função constitucional como forma de intimidação e represália à atuação livre e independente é conduta que não pode ser admitida no Estado Democrático de Direito. A instituição defende ainda que a apuração dos graves fatos criminosos revelados pela Operação Lava Jato e a responsabilização de todos os que os praticaram continue a ser feita de forma independente e de acordo com as leis da República. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a NPT, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Namatra, realizaram uma mobilização nacional pela independência e pelas garantias constitucionais das categorias, pela defesa da verdade, da isonomia e da dignidade remuneratória. As entidades promoveram atos públicos conjuntos em cinco estados e no Distrito Federal. Por isso é que nós estamos hoje protestando, protestando em defesa do Judiciário e em defesa do Ministério Público, contra a retaliação que é evidente, em razão de nós termos hoje pessoas poderosas, presas e outras tantas processadas. Neste dia, a Justiça Federal funcionou em regime de plantão. Serviços urgentes, como a análise de habeas corpus e de demandas que envolviam risco de morte, não foram afetados.